Eu vou contar uma anedota muito rápida. Se você vai me sofrer, eu vou contar aquela que posso. Uma coisa assim rapidinha. Vou encurtar um bocadinho para não dar muito tempo e admirar. Então, a dama estava passando na rua, debaixo de um prédio que estava construindo. Quem estava construindo é chinês? Chinês. Ela passava de repente, o chinês chama Otuja. Otuja é o YouTube. É, 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 é. É, 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 é um desfaz, é, 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 é. O chinês aqui desceu, dois beijos na dama, a dama e tal, a dama, a Maria, a Maria, a Maria. E ela também. Otuja, a dama. Tá bom, gostei muito de tê, mas aí pra lhe eu vômito atrevido, a dama gostou muito dos chinês. Ambiente, base ambiente, depois do mês, 2, 3, 4... A Maria disse para... Já estou muito tempo com ela, vou lhe aproveitar na minha mãe, na minha mãe. Chegou ela, a mamã, meu namorado. Maria, mas tantos moços aqui no bairro bonito mesmo, se bem Doug Murras, Fader Mek, é esse aqui que tem cara pra esse canivete. Mas, mas é amor, amor não tem fronteira, é que? Tá bem, epa, já que é assim, mas esse namoro eu não aceito você. Vai, conta o namoro. Ela desapareceu, depois de novo me desaparece e virá grávida. A mãe fica assim, Maria, moços bons aqui, esse mesmo tem gravidade, esse bebê vai sair como? Vai nos bater no javão? Epá, o bebê assim que nasceu, tudo de chinês, a única coisa que ele tinha d'angolano é só o choro. Mamá, ué! Mamá! Depois de muito tempo e tal, ele só fez três meses, epá, infelizmente o filho de amor da Maria morre. E infelizmente o bebê morreu. Epá, sabe como é que é o nosso óbito? É dança, não é? Tradicionalmente. Então a Maria tá vindo à frente já, a chorar já, vamos supor que vocês vieram cumprimentar o óbito. E a Maria tá chorando já assim à frente, Meu filho de amor, meu filho de amor, meu filho de amor, meu filho de amor, meu filho de amor. E depois de viajar o chinês, já está meu pai, tem a que acompanhar como é que é a passada da Angola. E aí por último vinha, avô do bebê, mãe da Maria, da Maria, atrás do chinês, Maria tá vizinho, 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 Maria tá vizinho. Mamá, mamá, vizinho de quê? Obra do chinês dura pouco, dura pouco, dura pouco, fui, obrigado. E aí